Tá dando até dó Aqui Vambora Sempre penso em o que eu tinha de fazer Ok, ok Olha, aponta os pés pra alguma direção, ok? É, isso aí Nada mal, cara Alberto Scorfano Luca Paguro Piacere O que você disse? Vamos, vou te mostrar outras paradas Vamos lá Feitio dele Fica de olho Vai ter monstros terrestres em todo lugar Ah, desculpa, eu tô tão nervosa Não, eu entendo você Eu também tô de escama em pé Uau Ah, não Ah, não Alberto, acorda Certo, ragazzi Se quiserem se inscrever Vão ter que merecer Julia E qual eu vou usar? Não encosta Eles não vão fugir Isso não é excursão Podem começar a trabalhar Ah, não dá Ah Palhaçada, né? Algum monstro marinho? Não Mas eu vi uma presa Hércules Cadê o outro sujinho? Ei, mata, Julia Olha isso Tá todo molhado Tito, checa isso Súbito Entra por hoje É, concordo Ah, Tito O motor Tira na palha Eu tô sozinho Será que eu vou? Nossa, melhor E aí, gente Será que eu posso? Ô, desculpinho Não se usa as pernas Oh, então tá Prende lá Muito legal, né? E se a gente fosse lá ver? O que tem de legal nisso? Ah, eu acho interessante Por uns dias Luca Jamais vai ser aceito na escola O que acha que vão fazer Depois que virem sua cara de peixe? Vem logo Não Alguma coisa aí tá cheirando mal Tipo mais que o normal Estão escondendo alguma coisa O quê? Mas na verdade Eu não sou Para! Espera a sua vez, picoleto E o número dois Eu não quero vocês nela Eu falei pra parar Isso Bom Melhor vocês correrem Por que quis descer ali bravo? Não devia ter feito isso Já foi Tá tudo sob controle Levantar Viu? Eu disse que ela é É um monstro Vocês ouviram isso? Por aqui Luca É, tem ele Fragate, agora Ah, idiote Vocês deixaram ele fugir Pro marco Vamos matar esse monstro marinho Beleza, ó A gente ainda consegue vencer Você come, nada Vai vencer Luca Eu disse o pior lugar pra vocês Torturoso Não conhecem aqui, não Você acha que eu quero que você vá? Essas foram as melhores Arriscar sua vida Por uma vespa Meus pais queriam que eu fosse embora Mas Agora acabou Valeu Não me agradeço Para de ser Finito Vai, anda Engole isso Vai, meu velote Ei, isso não é justo Ele engoliu Ele só pode estar aqui em algum lugar Desculpa, mãe Desculpa, pai Eu tenho que fazer isso Volta aqui Agora mesmo Não, não, não Agora não Está tudo certo É, Lu Fica em mim, senhor Vamos pra água Sai da frente Sai da frente Luca Nunca Do império do mal Do império do mal e da injustiça Valeu, gente Julieta? Julieta? Papá Presto Meio que vendi ela Luca Você prometeu Você prometeu Que vai escrever Que vai escrever todo santo dia E que vai se cuidar direitinho E é pra se cuidar Ouviu? Você vai ficar com a Julia E a mãe dela O garoto que convenceu eles Não foi nada fácil Obrigado Obrigado E lembra sempre Você sabe que eu te amo, né? É claro O trem já vai sair Ou você não vai Piacere Girolamo Trombeta Se eles te virem Não vão ter a menor dó De onde os barcos vêm mesmo? Eles partem do vilarejo Fica pertinho daqui, filho Acha que eles vêm aqui Pra fazer o quê? Ampuxar a conversa? Não Eles vêm querendo matar Acha que ele ficou com medo De subir lá? Relaxa Também não sou humano Você mora por aqui? Aqui embaixo? Não, não, não Só vim pegar minhas coisas O que tá fazendo? Não, não Ai, relaxa Respira É incrível, né? O que é isso? A vespa É só sentar nela E ela te leva a todo canto Sua vida é tão mais legal Do que a minha Eu não conheço nenhum lugar O que eu tiver que fazer Pra te manter longe Da superfície Eu vou fazer Você não conhece a superfície Não seria muito bom Ter uma vespa de verdade É E a gente vai ter uma A minha família queria Que eu fosse pra um lugar horrível Longe de tudo Que eu amo Você sabe que eu te amo Não é? Mas se eu ganhar essa corrida Eu vou poder ser livre De onde é que seus amigos São mesmo? Eles são Colegas de classe Seus amigos Entendem de peixe Beníssimo A gente não precisa de escola A gente não precisa de ninguém Você não quer tentar? Luca Jamais vai ser aceito na escola Será que eu exagerei com ele? Não Você só estava tentando Proteger ele Eu quero ir pra escola De novo? A gente não vai ser aceito Julia, não A gente não tem tempo Pra ficar zoando Viu? Eu disse que eu ia Um monstro Luca Vai embora Cadê o Alberto? Ele foi embora Você sabe aonde ele foi? Acho que ele não quer Que a gente vá atrás dele Mas eu vou Mas agora eu entendi Vocês não pensaram Que esse é o pior lugar pra vocês? Meu pai casa Monstros Marinhos Sinto muito Eu não devia ter feito aquilo Já falou Eu não ligo Agora vai embora Aquelas marcas O que são? Eu comecei Quando meu pai foi embora Então você está aqui sozinho Faz tanto tempo assim? Luca Nós dois nunca Devemos ter sido amigos Vá embora daqui Eu não vou falar de novo Ok Eu vou Vou vencer a corrida O que? Eu vou correr sozinho Olha, proibido não é Não me faz rir Não teve grana Pra um calçal de banho Desculpa mãe Desculpa pai Eu tenho que fazer isso Agora não Para, para Eu estou tão perto Não sai daí Alberto Eu estou subindo Vocês dois não são bem-vindos Saiam do meu quilarejo Alberto Não Luca, para Não sai daí Não Terrelo É quem me ensinou Nenhum Vamos Eu e eles primeiro A gente não dá com medo Todo mundo tem horror e nojo de vocês Porque vocês são monstros Eles não são monstros Então são o que? Eu sei que eles são Eles são Luca e Alberto Eles são Os vencedores Eles não podem ser os vencedores Eles não são nem humanos Tecnicamente E legalmente Eles venceram Está aí que venceram Eles são monstros Andiamo Acabou O reinado de terror Finalmente acabou Desculpa Você correu feito um monstrinho E deu uma lição naquele humano Eu estou tão orgulhosa de você E eu estou tão trava com você Te amo, mãe Agora a gente vai arrumar a Vespa Ah, sobre isso aí Meio que vendi ela Você pode ir para a escola O garoto que convenceu eles Não foi nada fácil A gente tem que ficar junto Mas eu vou estar com você Como? Eu vou saber se você está bem Você me tirou daí, Luca Eu estou bem Vai, Luca! Se eles te virem Não vão ter a menor dó De onde os Guarcos vêm mesmo? Eles partem do vilarejo Fica pertinho daqui, filho Acha que eles vêm aqui Para fazer o quê? Ampuxar a conversa? Não, eles vêm querendo matar Acha que ele ficou com medo De subir lá? Relaxa Também não sou humano Você mora por aqui? Aqui embaixo? Não, não, não Só vim pegar minhas coisas O que está fazendo? É incrível, né? O que é isso? A Vespa É só sentar nela E ela te leva a todo canto Sua vida é tão mais legal do que a minha Eu não conheço nenhum lugar O que eu tiver que fazer Para te manter longe da superfície Eu vou fazer Você não conhece a superfície Não seria muito bom ter uma Vespa de verdade? É, e a gente vai ter uma A minha família queria que eu fosse para um lugar horrível Longe de tudo que eu amo Você sabe que eu te amo, não é? Mas se eu ganhar essa corrida Eu vou poder ser livre De onde é que seus amigos são mesmo? Eles são colegas de classe Seus amigos se entendem de peixe Beníssimo A gente não precisa de escola A gente não precisa de ninguém Você não quer tentar? Luca, jamais vai ser aceito na escola Será que eu exagerei com ele? Não, você só estava tentando proteger ele Eu quero ir para a escola De novo? A gente não vai ser aceito A gente não tem tempo para ficar zoando Phil, eu disse que eu ia Monstro Vai embora Cadê o Alberto? Ele foi embora Você sabe aonde ele foi? Acho que ele não quer que a gente vá atrás dele Mas eu vou Mas agora eu entendi Vocês não pensaram que esse é o pior lugar para vocês? O meu pai caça monstros marinhos Eu sinto muito Eu não devia ter feito aquilo Já falou Eu não ligo Agora vá embora Aquelas marcas, o que são? Eu comecei quando meu pai foi embora Então você está aqui sozinho faz tanto tempo assim? Luca, nós dois nunca devíamos ter sido amigos Vá embora daqui Eu não vou falar de novo Ok Eu vou vencer a corrida O que? Eu vou correr sozinho Olha, proibido não é Não me faz rir Não teve grana para um calçal de banho? Desculpa mãe, desculpa pai Eu tenho de fazer isso Agora não Para, para Eu estou tão perto Não sai daí Alberto Eu estou subindo Pessoas, não são bem-vindos Saiam do meu filarejo Alberto Não, Luca, para Não sai daí Não Terrelo E quem me ensinou? Nenhum falso Eu vi eles primeiro A gente não dá com medo Todo mundo tem horror e noxo de vocês Porque vocês são monstros Eles não são monstros Então são o que? Eu sei que eles são Eles são Luca e Alberto Eles são os vencedores Eles não podem ser os vencedores Eles não são nem humanos Tecnicamente E legalmente Eles venceram Está aí que venceram Eles são monstros Andiamo Acabou O reinado de terror Finalmente acabou Desculpa Você correu feito monstrito E deu uma lição naquele humano Eu estou tão orgulhosa de você E eu estou tão trava com você Te amo mãe Agora a gente vai arrumar a vespa Sobre isso aí Meia que vem de ela Você pode ir para a escola O garoto que convenceu eles Não foi nada fácil A gente tem que ficar junto Mas eu vou estar com você Como eu vou saber se você está bem? Você me tirou daí Luca Eu estou bem Vai Luca Tchau 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 Tchau